Olha pessoal, eu estou na cidade de Breu Branco, no estado do Pará, aonde sai carretas e carretas carregadas desse minério. Isso aqui, ó, a maior riqueza do Brasil hoje. O Canadá é detentor de 2% do nióbio do mundo e 98% está no Brasil. Ou seja, estamos aqui especificamente na cidade de Breu Branco, onde sai carretas e carretas até barca arena carregada do nosso minério brasileiro, o nióbio. Vocês vão ouvir muito falar sobre o nióbio. As escolas de Paulo Freire nunca ensinou sobre o nióbio. As escolas de Paulo Freire ensinam sobre pornografia. Como criança, ensina sexualidade para criança de 5, 6, 7, 11 anos de idade. Mas nós aprendemos sobre culturas, riquezas, família, Deus, pátria. O Brasil, um dos mais ricos do mundo. É por isso que tem um monte de gente preocupada com a Amazônia brasileira pegando fogo, né? Aqui os elefantes da Amazônia, aqui as girafas da Amazônia, aqui o mundo está de olho. Abraço a todos, Deus em Cristo nos abençoe.